Daqui um pouquinho ela vai nos esclarecer, falar, abordar e tirar todas as nossas dúvidas sobre anemia. Isso mesmo, o tema de hoje, anemia. Aquela sensação de cansaço, de fraqueza, de palidez. Tudo isso a gente vai saber por quê, o que acontece com o nosso organismo, de onde vem, quais são as causas, quais são os tratamentos para a gente evitar esta anemia. A nossa produção preparou uma matéria e nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo sobre anemia, o tema de hoje. Fadiga, cansaço e palidez foram alguns dos sintomas que Mariana sentiu durante os 10 anos em que conviveu com a anemia. A anemia, ela te deixa com muita fadiga, canseira, você fica com o raciocínio mais lento até. Você é uma pessoa que dá perda de cabelo, as unhas ficam mais fracas, então tem tudo isso. A pele fica numa palidez constante, constantemente você fica meio amarelada e está sempre assim. Eu tinha muita dor nas pernas, manchas, inchaço nas pernas, que é tudo devido à anemia mesmo. O termo anemia se refere ao baixo nível de hemoglobina no sangue e é resultado da carência de um ou mais nutrientes essenciais, como o ferro. A anemia é uma condição clínica que ela é evidenciada toda vez que nós temos uma concentração de sangue menor do que aquela pessoa deveria ter. Isso varia, é determinado pela Organização Mundial de Saúde e varia conforme idade e sexo. Para a gente não ter mais anemia, um dos minerais fundamentais é o ferro. Então eu sempre preciso ter uma dieta com ferro, que eu vou buscar isso principalmente em alimentos de origem animal e alguns vegetais. Apesar dos vegetais que estão falando, ah, feijão, a soja, realmente tem ferro, mas a absorção nossa pelo corpo não é tão boa quanto de alimentos de origem animal. Uma dieta balanceada é fundamental, porém quando a anemia é crônica, como no caso de Mariana, o tratamento deve ser associado à medicação. Eu tive uma anemia que é chamada anemia crônica, que é hemorrágica e após a minha primeira menstruação eu descobri que eu tinha esse problema. Os tratamentos que eu tive que fazer, mesmo à base de remédio, na verdade como a minha anemia era hemorrágica, eu tive que conciliar um tratamento ginecológico junto com uma hematologista. O diagnóstico da anemia é feito por exame de sangue, no qual se verifica a quantidade do nível de hemoglobina, face à contagem sanguínea e verifica-se o tamanho das células vermelhas. O teste para detectar a anemia é simples. É apenas um furinho e o resultado sai na hora. O exame que faz o diagnóstico da anemia é um simples hemograma, que é feito pela rede pública de saúde, pela rede privada. E qualquer médico, na sua prática diária, por qualquer especialidade, tem acesso e pode ser muito útil para várias doenças. Mas a anemia não é uma doença e tem cura. A maioria dos tipos de anemia tem cura, as mais comuns combatendo a causa. Tem um impacto direto na qualidade de vida, sem dúvida nenhuma. Hoje eu não tenho mais mal-estar, indisposição, eu não tenho nada. Aí, portanto, a nossa matéria é muito bem preparada, muito bem produzida para ilustrar o tema de hoje, que você já viu qual é. A anemia é o tema do Vida e Saúde desse programa. E nós estamos aqui recebendo carinhosamente a doutora Maria Paula Aranaldi. Ela que é hematologista, médica hematologista, pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e também especialista em acupuntura. Doutora Maria Paula, seja bem-vinda. Que prazer enorme recebê-la aqui nos estúdios do Vida e Saúde, doutora. O prazer é todo meu, sempre uma grande oportunidade de poder divulgar a saúde, para as pessoas se cuidem cada vez melhor, porque elas venham a ser cada vez menos doentes. E hoje vamos falar sobre a anemia, que é um assunto muito importante. Muito bem, já começou, já chegando aí com entusiasmo de poder partilhar os seus conhecimentos e tirar todas as nossas dúvidas. Portanto, você que está acompanhando agora, fique à vontade, o telefone, mais uma vez, recapitulando, para você participar, 19-387-19-620. 19-387-19-620. Ou, o e-mail, o computador está aqui do meu lado, vidae-saúde, arroba-tv-seculo-21.org.br é o nosso e-mail. Twitter do Brasil, Frei Rinaldo 1, é fácil também de participar. Só não vale deixar a sua pergunta para o final, aí vem um monte de e-mail, um monte de perguntas, eu não vou conseguir ler, você não vai ter a sua resposta, a doutora não vai conseguir responder para você. Então, na medida em que estão chegando, eu vou encaminhando aqui a doutora. Doutora, antes de falarmos sobre a anemia que a gente vê, que é um problema lá do sangue, né? Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho para nós quais são os elementos do sangue e onde são produzidos esses elementos do sangue, para a gente entender a fonte de onde será trabalhada a anemia. Sem dúvida, Frei, isso é uma questão muito importante, porque o sangue, na verdade, ele é um tecido do nosso organismo e é um tecido bastante complexo. Hoje nós vamos falar basicamente sobre a função do sangue de carregar oxigênio, que são as células vermelhas do sangue, que são tão importantes que elas dão a cor para o sangue. Então, o sangue, ele é vermelho, porque uma grande parte dele é formada por uma massa de hemácias, que são células que dentro delas tem um pigmento, que é a hemoglobina, e no núcleo desse pigmento tem um elemento, que é o ferro. E nesse elemento se liga o oxigênio, que a gente tem uma série de enzimas no corpo, que faz com que esse oxigênio se ligue nos pulmões e seja liberado nos tecidos. Por isso que a alteração nesse pigmento, ou seja, a anemia, leva uma hipóxia para os tecidos de todo o organismo. Então, a gente tem no sangue o pigmento vermelho, que são as hemácias. As hemácias, a gente tem a parte da coagulação, que é bastante importante, são as proteínas da coagulação e as plaquetas. E a gente tem o nosso, digamos assim, exército de proteção do corpo, que são os leucócitos, está certo? Então, nós temos os granulócitos e temos os linfócitos, que são células brancas muito importantes para a defesa do nosso organismo. Tudo isso faz parte do nosso sangue, né? Tudo isso faz parte do nosso sangue, tudo isso está circulando dentro dos nossos vasos por todo o nosso organismo. E o que dá a coloração vermelha do nosso sangue é justamente as hemácias, é onde que a gente vai trabalhar o tema de hoje. Exatamente, nós vamos conversar hoje. É o pigmento que está dentro das hemácias, que é a hemoglobina, onde está o núcleo de ferro, que é por onde se liga o oxigênio. E uma das funções das hemácias são a oxigenação de todo o nosso organismo. Exatamente, transportar o oxigênio ligado ao ferro. Por isso que o ferro é um metal muito importante, do qual nós vamos falar bastante hoje. Então, se as hemácias, elas dão a coloração vermelha para o nosso sangue, um sangue, digamos assim, fraco, né? Um sangue que tem a anemia, é um sangue que vai perdendo esta coloração vermelha, porque a pergunta é por que que acontece essa bendita anemia? Ah, tem muitas causas. A moça falou na nossa matéria inicial, ela tinha anemia porque ela perdia sangue, ela provavelmente se alimentava bem, é uma moça saudável. Um processo menstrual. Mas ela acabava perdendo mais do que ela conseguia repor. Onde é feita essa reposição? Essa reposição é feita na nossa medula óssea. Então, as crianças têm a maior parte dos seus ossos longos, cheio de um material, digamos assim, altamente metabólico. O sangue é produzido dentro da medula óssea? Nos adultos, como nós dois, nós produzimos sangue basicamente nos ossos do fêmur, no quadril e no externo, que são um pouquinho das costelas, tá certo? Esse tecido hematopoético é onde são produzidas todos os elementos do sangue, inclusive as hemácias. A pessoa que doa sangue, doutora, a pessoa que doa sangue, que tira, não sei quantos mililitros, enfim, de sangue... São 450 ml. 450 ml, assim, o próprio corpo, ele tem essa capacidade de repor isso que foi doado, etc. Porque muitas pessoas... Sem dúvida. Aí eu não vou doar sangue, já estou levando lá na frente, não vou doar sangue porque depois vou ficar sem sangue no meu organismo. O próprio corpo trata-se de repor, não é isso? Sem dúvida. Todos os adultos, ígidos, ou seja, saudáveis, que não tenham doença e que não estejam tomando medicamento, as mulheres conseguem repor o seu sangue em quatro meses e os homens, de um grosso modo, conseguem repor o seu sangue a cada três meses. Em circunstâncias especiais, é possível encurtar esse período de reposição do próprio sangue. Doutora, quer dizer que assim, a gente, o processo da anemia é a diminuição dessa hemoglobina dentro lá das hemácias, etc. Vai começar a diminuir. Exatamente. Essa anemia. Ou a pessoa não consegue produzir, ou as hemácias são perdidas para o meio externo, ou elas têm uma duração encurtada dentro do corpo da própria pessoa. As hemácias que eram para circular um determinado tempo, elas circulam um tempo menor. Então, quer dizer que a pessoa, ela tem esse processo de diminuição das hemácias, portanto, diminuição também da construção do oxigênio. Exatamente. E aí, por isso que diz que a pessoa anêmica, a pessoa fraca, pálida, que não tem vontade, é porque está faltando o gás nela, né? Exatamente. Literalmente o gás. Está faltando o oxigênio nos tecidos. A pessoa, o pulmão até está funcionando bem. Falta o elo que liga o pulmão aos tecidos. Doutor, o nosso programa é tão dinâmico, eu estou aproveitando para fazer as minhas perguntas. Eu quero ser um especialista hoje em anemia. Aproveitando, tem uma fera, uma especialista aqui. Por que eu não vou perguntar? E você já fez a sua pergunta, já está discutindo aí, já ligou para o seu vizinho, já ligou para a sua vizinha? Aproveita, faça. Olha, o programa é sobre anemia. Você tem anemia, assista o programa. Você conhece alguém, assista o programa para você tirar as suas dúvidas, para você aprender. O nosso programa, doutor, é tão dinâmico que nós soltamos a matéria no ar e as pessoas querem participar, as pessoas têm dúvidas. E nós fomos às ruas ouvir, então, quais são as dúvidas do nosso santo povo de Deus. Como é essa pergunta agora? Oi, meu nome é Rosângela. Eu gostaria de saber se a anemia é genética. Muito boa pergunta, Rosângela. Você tem algo de hereditário, de genético na anemia? Sem dúvida, Rosângela. A sua pergunta é muito boa, eu fico muito feliz com a sua participação. Algumas anemias são genéticas. Na nossa população, que nós somos uma população de origem africana e europeia, nós temos algumas doenças que são realmente hereditárias. Na população de origem africana, nós temos as anemias, digamos assim, as doenças do sangue mais adquiridas, que é a anemia falciforme. É uma dessas doenças que a vida da hemácia é encurtada. Ela também tem um defeito que ela não consegue carregar muito bem o oxigênio. Já das populações que vieram da Europa, eles trouxeram com eles alguns outros tipos de, digamos assim, doenças hereditárias. São as talassemias e os defeitos de membrana, que pode ser a esfera ou a eliptocitose. Doutora, a gente vê que uma das causas, a senhora vai descrever mais com o tempo aqui, o cansaço, a fraqueza, a paredes, até a inapetência, são alguns dos sintomas da anemia, assim. Mas uma pessoa pálida, cansada, sem vontade de não ser, ela já está automaticamente anêmica ou também pode ser uma outra doença? E, Frey, essa é uma grande pergunta, porque tirando esses casos que eu citei agora, esse tipo de doença que é hereditária, que a Rosângela me ajudou bastante, a anemia faz parte de uma gama muito grande de doenças. Então, a pessoa pode ter uma outra doença que também tenha, entre a sua sintomatologia, entre os seus sintomas, a anemia. Então, nem sempre a anemia é uma doença específica. Ela pode ser parte de uma outra doença mais complexa e que está cometendo de uma maneira mais intrínseca aquela pessoa. Como é que a gente sabe que, como é que eu sei que eu estou anêmico? Justamente por isso, cansaço, palidez, etc., falta de apetite, não quero comer, etc., não tenho vontade de fazer nada? Ou tem algo mais, aí eu chego no clínico, o médico já vê, você está anêmico, vai lá um monte de remédio, vai mandar comer, lamber ferro, etc. Ou tem algum exame mais específico? São todos esses fatos juntos. A pessoa tem essas queixas que, em geral, a leva ao médico. E o médico faz o exame médico e vê o exame clínico e conversa com o paciente e vê que aquela pessoa se encontra pálida. Como o colega falou na matéria de abertura, o hemograma é um exame muito simples. Ele é disponível em toda a rede pública e ele é disponível também na maior parte dos consultórios particulares. Então, o médico, habitualmente, assim, no contexto de várias doenças, pede um hemograma e outros exames que ajudam, inclusive, a já ter uma opinião inicial sobre a origem daquele tipo de anemia. Frente ao hemograma, é possível ter muitas informações sobre o tamanho das hemácias, sobre a aparência das hemácias, a quantidade de hemoglobina que tem relativa àquela população de hemácias. Então, o hemograma é um exame que é muito simples e para o hematologista e para o clínico geral, ele fornece muita... Hemograma é o famoso exame de sangue, né? Exatamente, ele fornece muitas informações. O exame de sangue padrão, o que trata do sangue em si, é o hemograma. Maravilha, gente. Olha quanta coisa estamos aprendendo. Isso só o primeiro bloco. Imagina o que vem pela frente. Eu vou chamar o primeiro intervalo, dá tempo de você se organizar, perguntar aí qual pergunta que eu faço. Liga para a gente, manda o seu e-mail que estamos aqui esperando. Nós vamos chamar o intervalo e o vídeo de saúde volta já, sabe por quê? Porque ele é seu, não sai daí, a gente volta. Pela anemia ferro-priva, aquela que falta ferro na alimentação, por exemplo, a pessoa começa a desenvolver uma coisa que nós chamamos de picacismo, que é um hábito alimentar alterado. Isso a gente vê em criança, que a criança vai e é um instinto nosso, primitivo, que vai buscar na natureza o ferro. Então, ela vai comer terra, come barro, cavoca assim a parede para comer tijolo, porque a gente sabe que o ferro é o quarto mineral mais abundante na crosta terrestre. Então, você, por instinto, você vai buscar aquilo que está te faltando. Então, eu vou iniciar a unha repairice. Então, eu vou pegar aqui. Então, eu vou pegar aqui.